Saudações, eles sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Mortal Alanius. Exatamente, eu estou aqui com o meu querido Alanius, ou Mortalizado, porque temos que falar aqui que Mortal Kombat, claro, né, não pode faltar nesse canal maravilhoso, esse jogo que a gente ama tanto, de paixão, que tá faltando conteúdo, pelo amor de Deus, é de bom. Porque hoje nós vamos trazer aqui pra vocês, meus amigos, eu e o Alan, a gente tava matutando esses dias, conversando sobre Mortal Kombat, entre outras franquias que a gente deve trazer essa pauta de hoje aqui também, né, outros jogos, que são cinco coisas que não podem faltar nunca em Mortal Kombat, sabe? Lança jogo novo aí e tudo mais, tem esses cinco itens que eles nunca podem deixar de lado pro jogo não perder a sua essência. A gente vai comentar aqui e enumerar cada um deles pra vocês, mas antes de continuar, eu gostaria aí, primeiro, você que tá aqui, deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara, se vocês não ativarem, vocês não recebem os próximos vídeos. Acessem também o nosso site meiolua.net, com notícias de games lá, reviews de games também, entre outras coisas do Cultura Nerd, de modo geral, a nossa plataforma roxa de lives também, onde fazemos live streams aí toda semana, tá rolando Mortal Kombat 11, tá rolando Fall Guys, é muita zoeira ali. E também só pra lembrá-los, meus amigos, que no próximo dia 29 aí teremos a BGS Day, que é a super live da Brasil Game Show aí de mais de oito horas, ou por volta de oito horas aí mesmo, começando às 13 horas, no dia 29 de agosto, e vai ser um especial do dia do gamer, galera. Então, já confere lá, acessem todas as redes da BGS, que é o Face, a plataforma roxa deles também, o YouTube, tudo Brasil Game Show, vocês acham tranquilamente, então fiquem ligados aí, anotem no calendário pra não perder nada. Então, vamos lá. Meu querido Alanios, começaram a falar sobre isso daqui, cara? O primeiro tópico que nós temos que comentar aqui, rapaz, que não pode nunca faltar em Mortal Kombat, e eles já cometeram esse erro, e o rage foi muito grande, são os nossos queridos lutadores clássicos, Alanios. Tentou de ouvir um comentário na net, que tava assim, ó. Quando tiraram a Melina no Mortal Kombat Deadly Alliance, ninguém chorou desse jeito. Ah, vai ver que é porque os bebês não tinham nascido ainda. Mas a questão é que, quando a gente fala de lutador clássico, eu não sei se eu e você concorda nesse ponto, mas a gente tá falando daqueles que estão desde o primeiro jogo, né? Exatamente, cara. E lá no Mortal Kombat 3, que eu acho que essa é a sua memória também, é onde eles realmente fizeram essa bobagem de não colocar nenhum dos sete personagens que estão desde o primeiro jogo. Pois é, cara. Esse é o ponto mesmo que a gente tinha que conversar com vocês com relação a esse clássico. A gente tem que definir o que seria essa falta desses lutadores. É basicamente isso que o Alanios falou, a gente concorda 100% desse ponto aí, e depois vocês colocam aqui embaixo se vocês acham isso também, que são os lutadores do primeiro Mortal Kombat e não podem faltar, cara, em nenhuma edição do jogo. Aqueles ali são os clássicos, eles que começaram tudo e são os que nos acompanham até hoje. Nós tivemos aí as derrapadas da Midway naquela época, né? Da Netherrealm agora e tal, que é o nome da empresa atualmente, né? Que desenvolve os jogos. De terem deixado Scorpion de fora, Raiden, entre outros lutadores aí que faltaram nessas edições. E, cara, a gente viu que isso não é bom. Eu mesmo, quando faltou meu quentinho lá, rapaz, eu faltei tacar uma maldição naquela galera. Então, assim, isso é uma coisa que nunca pode faltar no Mortal Kombat. Os lutadores clássicos, no caso, que vieram do primeiro Mortal Kombat. Eles têm esse costume de botar lutadores em geladeira? Sim. O Ed Boon mesmo já falou muito disso em entrevistas. Só que, uma coisa que ele já afirmou é que, pelo menos, o Scorpion e o Sub-Zero são dois lutadores que nunca irão faltar no Mortal Kombat. Ele disse isso. Mesmo porque ele já viu quanto a galera surta quando não tem, né? Exatamente. E o próximo tópico aí, Alanios? Vamos lá, meu querido? Bom, o próximo tópico aqui, no caso, seriam as batalhas viscerais, né? É algo que é o diferencial do Mortal Kombat, que é aquela porradaria voando sangue pra tudo congelado ali. Eu vou até falar baixinho aqui pro YouTube não ouvir. É, exatamente. A nossa querida groselha, como vocês conhecem, entendeu? O ketchup. Exatamente. O guache vermelho ali, ó, pintando as paredes loucas ali. E, cara, eu acho que essa questão da agressividade do Mortal Kombat é muito importante dentro do jogo. O Ed Boon, ele comentou que, se daí a gente vai entrar nesse tópico mais pra frente, mas ele comentou que se ele retirasse do jogo aí as finalizações groselhentas, vou falar assim, que as pessoas comprariam o jogo da mesma forma e tal. Eu acho que nesse ponto as pessoas comprariam, mas a questão da agressividade é o diferencial do jogo. E se você tira isso, você vai ter o quê? Praticamente um Injustice com o Scorpion e Sub-Zero. É, então, eu penso assim, nesse tópico de batalhas viscerais, é aquele tipo de luta, assim, que é muito plástica. Quando os dois personagens estão lutando ali, quando um acerta o outro, você sente o peso da pancada, você vê que tá, de fato, machucando. Então, o Mortal Kombat, ele faz isso muito bem, diferente de outros jogos aí, entendeu? Muitos que vieram depois, pegaram essa ideia do MK. O Mortal Kombat, ele meio que começou essa onda aí de jogos viscerais que vieram depois. E eles foram elevando isso à máxima potência a cada jogo, né? Tanto é que agora no Mortal Kombat 11, nós temos os famosos Crushing Blows, nós temos aí o Feral Blow também, que é uma coisa meio roubada dentro do jogo, né? Às vezes, uma farofada que pega ali, faz virar o round, a gente fica meio pé da vida, mas acontece, entende? É uma coisa que tá ali. Começou com os X-Rays ali no Mortal Kombat 9 e tal, e eles foram evoluindo. Então, cara, isso não pode faltar nunca em o Mortal Kombat, que são essas batalhas viscerais. Outro ponto que não pode faltar definitivamente, que é algo que a gente já se acostumou, entendeu? Porque eles deixaram meio que desandar em uns jogos pra trás aí, principalmente Mortal Kombat 4. Mas a história, cara, é uma coisa assim que eu acho que eles não podem nunca deixar de lado, que virou uma coisa bem característica de Mortal Kombat, e pra gente, pelo menos, eu acredito que pra muitos que assistem a gente aqui no canal, é a melhor história de jogos de luta já feita, entendeu? Que eles exploram mais, que tem mais densidade, tem muitas vertentes ali que eles podem seguir, vários spin-offs que eles podem criar, visto o filme e a animação aí, o Scorpion's Revenge que eles fizeram também. E, cara, tem diversos mundos, diversos seres poderosíssimos aí, deuses e tudo mais. Então é muito legal, cara, é bem robusto, e a cada jogo eles estão se superando mais, assim. Tem os seus furos de roteiro ali que a gente sabe muito bem. Inclusive, nós temos um vídeo pra poder soltar a respeito disso aqui, que vocês vão ver aí. É calmo. Mas eu acho que é uma coisa que não pode faltar, mano. É, eu concordo com você nesse ponto. Esses dias eu li uma matéria de uma entrevista do diretor do primeiro filme do Mortal Kombat lá, foi uma matéria de 25 anos do primeiro filme. E ele comentou um negócio bem interessante, que ele falava assim, ah, eu não fiz aquele filme com a intenção de render rios de dinheiro, né? Eu fiz aquele filme com coração e tal, eu fiz como fã, porque quando você pega o Mortal Kombat e você vê o que ele tem ali de lore, né? Você vê a mitologia, é algo muito rico. E ele viu aquilo como uma mina de ouro, é algo que deveria ser explorado. Se tivesse um remake do filme, seria muito legal e tal. Isso daí as minhas palavras dele. O que eu entendo é que não é só a gente que joga o Mortal Kombat ali, que percebe, né, o quanto o jogo é rico em mitologia, né? Qualquer pessoa que der uma olhadinha ali, conversar cinco minutos, vai entender a riqueza da construção do universo Mortal Kombat ali. Agora eles estão mexendo com linhas temporais, né? Amplificando mais ainda as possibilidades aí, pra eles poderem fazer reboots, explorar em outras linhas do tempo aí com histórias diferentes e tal. Então, basta esperar pra ver o que a NetherRealm vai fazer. Mas esse ouço eles não largam mais, não. O próximo aqui são os... Entenderam? Isso. Não pode falar. Fazem tudo labial no Alannis aí, ó. Essas finalizações que a gente tanto gosta, cara, não podem faltar no jogo, assim. Mesmo que o Ed Boon seja da opinião que se tirar, o jogo vende. Vende mesmo, né? Mortal Kombat DC vendeu, mas tinha, né? Então, sei lá, Ed Boon. Não sei se você tem razão, não. Mas vai vender? Vai. Talvez menos, porque é o que a gente entende hoje do que é o Mortal Kombat. É uma característica muito marcante, cara. É aquilo, né, cara? Nós aqui, eu e o Alannis mesmo, como fãs de Mortal Kombat, vocês aí que estão assistindo também. Mortal Kombat 100 não é Mortal Kombat, entendeu? Vocês leram o meu lábio aqui também, né? Então, cara, eu acho que é uma coisa, assim, que... Se algum dia eles fizeram um jogo sem isso, que eu acho impossível de acontecer, eu ficarei muito surpreso se rolar. Eu acho que perde muito da essência, vai gerar um rage absurdo, tal qual eles tirarem um personagem clássico que a gente comentou lá no início. Porque é como se fosse um personagem ali do jogo que não pode ser retirado, cara. Isso daí, essa finalização, entende? E nós temos aqui, por fim, o quinto item, que não pode faltar nunca em Mortal Kombat, que foi adicionado a partir do 3 e deu um novo ar pro game ali, entendeu? E tornou ele tão foda quando a gente conhece hoje, que são os famigerados combos, Alannis. Olha só que coisa maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, né? Combo é algo que enriquece muito qualquer tipo de jogo de luta, e qualquer jogo que tem pancadaria. Essa é a verdade. A gente viu aí, Steel Software Rage e Metal Turtles da vida, o quanto eles ficaram bem mais divertidos com os combos animais que a gente pode criar ali. Isso porque o jogador pode explorar a própria criatividade, utilizando os golpes do jogo, entendendo como é que funciona, né? Então, é uma forma muito interessante da gente explorar aí a nossa inteligência, a nossa criatividade, olhando os golpes ali, vendo como que os personagens se comportam aí, levando um golpe aqui, outro golpe ali, conseguir relacionar eles de uma forma, pra fazer uma sequência sem interrupção, sabe? Eu acho isso muito legal. É uma coisa muito linda de se ver, e eles foram aprimorando isso no passar dos jogos, entendeu? Mortal Kombat X, eu acho que foi o hype dessa parada, porque os combos monstruosos que a gente tem ali, é só a gente ver, como eu tava falando com o Alannis na gravação. O Ninja Killa fazendo o combo com o Liu Kang, que coisa absurda, mano. Ele bota o cara no canto e começa a tacar foguinho assim, dando aqueles pulinhos lá, que é difícil pra caralho, eu já tentei fazer, não consegui, e é daí pra pior. E no Mortal Kombat XI, nós não temos combos tão monstruosos quanto no X, mas ainda sim temos combos bem legais. Eles não estão tão extensos assim, mas eles tiram bastante dano, alguns ali conseguem fazer uns combos até bem grandinhos, principalmente quando cola o cara no canto, mas ainda assim, cara, é muito bacana de se ver. Primeiro combo do Mortal Kombat era gancho, e slide com o primeiro sub-zero. Exatamente, cara. Mas é isso, meus amigos, essa foi a nossa lista aí de 5 coisas que nunca podem faltar na franquia Mortal Kombat, espero que vocês tenham curtido aí. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo, o que vocês acham dessa nossa lista, cara? Se vocês concordam com tudo que nós falamos aqui, se pra vocês faltou mais algum elemento aí que nunca pode faltar em Mortal Kombat, ou se pra vocês aqui, alguns dos que a gente citou, vocês deixariam de lado, comprariam um jogo ainda assim e tal, não torceriam tanto no nariz, a gente vai adorar a opinião de todo mundo, e não se esqueçam daquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo. Gostou? Você dá uma olhada no pinto esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti